Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um Cabeça pra Cima, muito bom estar com você, sempre, sempre muito bom estar com você, né? Você é o nosso grande objetivo, a gente está aqui para trocar ideias, ajudar você a formar opinião e garantir sempre uma melhor qualidade de vida, garantir que você possa estar assim, ó, sempre de cabeça pra cima, né? Enfrentando aí o dia a dia com ânimo, com esperança, porque isso é o que realmente a gente precisa, isso é o que realmente importa. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias. Eu gosto sempre de repetir, não apenas na programação do Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. E muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, que tem entendido o objetivo da nossa rede de comunicação e você tem orado por nós, mas você tem também nos ajudado financeiramente pra que a gente possa cumprir os nossos objetivos. E olha, hoje eu quero mandar um abraço digital, né? Pelos canais digitais, pra todo o pessoal aí do Rio de Janeiro, pro pessoal de São Paulo também e também agora pro pessoal de BH. Afinal de contas, estamos juntos e a gente espera poder também, pra você aí em BH, abençoar a sua vida, como a gente tem feito pelo Brasil afora. Tá vendo, semeador? É você, você que nos ajuda a cumprir os objetivos a cada dia e expandir, garantir que nós vamos estar no ar até Jesus voltar. Graça e paz pra todos vocês, pra todos vocês que nos acompanham, sendo semeadores ou não. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema muito especial, porque na verdade muito, muito se tem falado sobre alimentação, não é mesmo? E a gente já sabe que a alimentação, ela faz toda a diferença pra nossa saúde e também pra nossa qualidade de vida. Mas todos os dias, nas mídias de um modo geral, a gente vê destaques. Uma hora é contra a questão do agrotóxico dos vegetais, depois é sobre o hormônio dos frangos, depois é sobre o mercúrio dos peixes, agora o papelão da carne. E tem também a quantidade de venenos, verdadeiros venenos, que são colocados nos produtos industrializados. E aí a gente se pergunta, o que fazer? E agora, diante desse quadro, o que comer? É sobre isso que a gente vai falar no Cabeça pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. Depois do escândalo da carne fraca, ficou um grande medo e dúvidas nas famílias sobre o que fazer com a alimentação dos filhos. O consumo de carne no país cresceu de 36 quilos por pessoa por ano em 2015 para 42 quilos em 2016. E já há um declínio na demanda nessas últimas semanas, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal afirma que o Brasil é reconhecido internacionalmente pela qualidade e status sanitário dos seus produtos, que são auditados não apenas pelos órgãos brasileiros, como também por técnicos sanitários de mais de 160 países, para os quais exporta. A consultoria britânica Captain Economics estima que o Brasil possa perder 3 bilhões e 500 milhões de dólares em um ano, se as sanções à carne continuarem por mais tempo. Pois é, né? O Mário foi bonzinho ali quando ele disse que a gente vai ficar preocupado sem saber o que fazer, o que dar de comer para as nossas crianças. Mas não é só com as crianças que a gente está preocupado atualmente, né? A gente não sabe o que comer nós mesmos, as crianças, como alimentar a família, porque para onde a gente se vira parece que tem problema. Mas hoje a gente quer falar sobre esse tema, o que comer e tirar dúvidas, trazer orientações e descobrir efetivamente como garantir a nossa saúde e qualidade de vida através da alimentação. Aqui no estúdio tenho o prazer de receber o Marcelo Aragão. Ele é médico veterinário da Vigilância Sanitária Municipal e ele também é colunista na Rádio Globo. Muitíssima obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado e eu que agradeço, Celeste, o convite. E vamos falar desse assunto que realmente é de relevância e não só na parte nutricional, mas de impacto financeiro para o país, né? Verdade, né? Impacto financeiro para o país, a gente fica aí preocupado e aí começa aquela história, ah, isso é verdade, aquilo não é verdade, não é bem assim. Os mitos, né? E é importante a gente poder conversar e esclarecer. Verdade. Você sabe escolher direitinho, sabe o que comer? Sim, mas eu não entro muito na paranoia, senão a gente não come nada, né? Conhecemos bem, gente. Também conosco a nutricionista Jaqueline Dantas, muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. É, obrigada pelo convite, vou aqui esclarecer mitos, né? E diminuir o terrorismo todo nutricional por volta do que comer, né? Então, pretendo acalmar as pessoas, né? Mas, gente, realmente a gente, assim, acaba ficando meio que em pânico e na hora que a gente não sabe muito o que fazer, a gente, grande maioria das vezes, acaba decidindo assim, ó, faz o seguinte, joga tudo para o alto e vamos na luta e come qualquer coisa mesmo e deixa para lá, porque é muita doideira, né? De fato, para todo lado que a gente se vira tem problema. Se a gente pensa na carne agora, esse escândalo louco, com impacto maluco para o país, se a gente pensa nas verduras e legumes, é tudo com agrotóxico, aí tá, tem que comer só produto orgânico, mas o orgânico é muito caro, se a gente vai virando para o frango, é tudo cheio de hormônio. E agora o peixe também, o peixe é o mercúrio, né? E aí, o que a gente faz? Tá tudo contaminado mesmo? É, não é bem assim, né? A gente tem que ir na origem, né, desses produtos, né, e cortar todos esses mitos e lendas. Então, a gente tem que sempre ir onde é produzido esse alimento, esse alimento que você escolhe. Então, a gente pode ir por dois parâmetros, ou a matéria-prima, vamos fazer um exemplo, uma carne. Como que é esse matadouro de bovinos? Isso é um ponto. E também, como é manipulado esse alimento? Também é um outro extremo, que às vezes a matéria-prima está boa, mas ela é mal manipulada. Então, a gente tem que ter essa coerência de escolhas de boas matérias-primas e também o manipulador. O restaurante, a gente come, o self-serve. Então, o manipulador, ele está intimamente também ligado a esse processo. Sim. E quando a gente fala nesse manipulador, a gente pode estar falando de nós mesmos, né, dentro do caso, a maneira como a gente faz esse alimento. É importante a gente sempre variar nossa alimentação, né? Ah, carne está com papelão, não vou nunca mais comer carne. E o que eu vou comer, né? Isso que cria todo esse nervoso, toda essa tensão. A gente tem que variar nossa alimentação, né? Não concentrar só no tipo de alimento. No meu consultório, eu prezo muito isso, né? Comer o que é de verdade, evitar os industrializados. Mas também muita variedade. Porque a gente precisa de anti-inflamatórios, outros componentes, para ajudar na digestão das carnes. Então, assim, é todo um conjunto, né? Não é só tirar carne. É realmente manter uma alimentação saudável. Isso é alimentação rica. Rica em variados nutrientes. É isso que eu sempre digo. Não precisa ter medo da carne, do peixe ou do frango. É uma alimentação saudável como um todo. Mas tem muito mito, mas também tem muita verdade nessa história toda, né? Tem se falado, quando a gente está pensando em peixe, até pouco tempo se falava muito na história do salmão. O salmão é muito bom, é um peixe especial e tal. E aí o pessoal diz assim, mas se ele for criado em cativeiro, aí tem que ter cuidado. Porque é no cativeiro que o pessoal taca lá o mercúrio. Não, não, nem pode, não. Mercúrio é proibido. Mercúrio foi o garimpo, mas tem que ter muito cuidado. Não tem, não tem mercúrio no cultivo de salmão em cativeiro, não. Eu só vou fazer uma brecha que a gente tocou num assunto importante, que é muitos dos problemas de toxificação alimentar, ela acontece em casa. É bom o público saber disso. No ambiente doméstico. Às vezes não prepara a sua alimentação, os surtos, muitas vezes são feitos em casa. As pessoas ficam muito preocupadas. As incidências são maiores fora e tá fazendo muita coisa errada em casa. A gente começar em casa também a tomar cuidado, a limpeza na cozinha, a temperatura de manutenção da geladeira. A gente olha muito quando vai ao supermercado, vê aquele frango na embalagem descongelando. A gente se policia muito pelo outro, né? Mas quando a gente olha às vezes a nossa casa, a gente tá fazendo meio que parecido. Então, eu acho que muitas... na vida, acho que tudo começa de casa, a partir da gente, pra gente poder chegar em algum lugar. Os cuidados mesmo que a gente tem, né? E o Paulo Leonel sempre, ele fala que a gente tem alguns programas aqui que a gente faz e a gente sai com aquela sensação de tô ferrado, né? E aí a gente pensa assim, um programa como esse, que a gente começa a conversar sobre ele, tem quase tudo pra gente colocá-lo nesse grupo do Estou Ferrado, né? Mas a gente tá aqui com vocês exatamente pra poder entender como é que a gente se livra das armadilhas, como é que a gente pode sair dessa história, porque a gente tem visto muito que a ganância do homem, né? Leva a atacar agrotóxico mesmo nas verduras e legumes. É produzir sem como meio que inconsequente em função de agregar valores, né? Pois é. Mas aí a gente diz, ah, tem que ir pra os orgânicos. Eles são muito caros, nem todo mundo pode consumir. Quais são os cuidados que a gente precisa ter com, por exemplo, legumes e verduras pra garantir que a gente possa ter alimentos saudáveis? Não só na ingesta deles, né? Com a variedade, como você muito bem colocou aí. Mas na escolha desses produtos, na higienização desses produtos. Quais são as dicas que a gente pode... Então, na escolha dos produtos, né? Eu sempre indico feiras livres ou os próprios orgânicos. Mas a gente... E aonde é produzido esse orgânico? É tentar chegar mais... É difícil a gente ver isso, mas tentar chegar mais perto, ver onde é produzido. E tentar sentir uma veracidade se isso é orgânico mesmo. E quando a gente compra alimentos sem ser orgânicos em feiras, eu sempre oriento a higienização, né? Um litro de água, uma colher de sopa de hipocorito de sódio. Isso já diminui um pouco, né? Todo o agrotóxico ali que já está meio por fora do alimento. Já ameniza, tá? Então, é essa indicação que eu dou. Se for comprar orgânico, você tem condições de comprar? Compra sim, vale a pena. É um investimento na sua saúde, mas vê aonde você está comprando. Mas o orgânico também precisa ser higienizado, né? Também. A gente fica pensando... Ah, não, porque está higienizado, tem que cuidar do higiene do que não é orgânico. Como se o orgânico não precisasse. O orgânico já sai da terra. A terra é contaminada. Então, você precisa, lógico, ter um tratamento prévio. Mas o que eles preconizam? Não ter substâncias químicas. Permitir a água, um cuidado da terra, para você ter menos incidência de contaminantes. Naquele produto ele não está, né? Uma coisa interessante que ele falou foi em função de higienização de verduras, folhosos. Vou dar um exemplo aqui até para o nosso telespectador aprender. Se chama de uma técnica chamada up to take. É um nome americano, mas eu vou simplificar para todos entenderem. Você pega um rolo de papel higiênico, você coloca água nele, ele vai sugar essa água, não é verdade? Então, quando você comprar um limão, um hortifruti, o que você vai fazer? A primeira coisa é refrigerar. Porque se você não refrigerar nesse primeiro momento, todo o agrotóxico, sujidade, vai ser puxada para dentro dele. Então, pegou um limão, vamos focar no limão. Eu coloco dentro do refrigerador, um skin, duas horas em torno disso. Mas lava primeiro ou coloca direito? Não, bota no tapware com tampa, alguma coisa assim, alguma embalagem plástica, para não contaminar a sua geladeira. Esse é o primeiro passo. Colocou em refrigeração, para não ter essa mudança de temperatura e tudo que está na casca ali do limão ser puxado para dentro. Então, depois de duas horas, você vai lavar, como ela falou, com água. Um litro para uma colher de sopa de hipoclorito. Deixa ali em torno de 15 a 20 minutos, enxágua. Aí você já pode cortar em rodelinhas, o que for usar para fazer um suco. E o que sobrar, mantém refrigerado. Então, é muito importante essa parte da refrigeração, que a gente tem muito mania de, a todo momento, já lavar. E quando a gente está lavando, muitas vezes já está com esse choque de temperatura entrando todas essas substâncias. Mas o limão, normalmente, quando a gente vai no supermercado e tal, na feira livre, está tudo livre mesmo, não tem nada refrigerado. Mas no supermercado, o limão, ele não está refrigerado. Não está. Então, quando chegar na sua casa, chegou na sua casa, porque eles vêm geralmente do SEASA, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E muitas vezes os contaminantes já estão nessas caixas de madeira, com sujidade, vêm da terra. Então, quando você colocar no saquinho transparente, teoricamente está limpo do mercado, você vai chegar em casa, você vai fazer todo esse tratamento. Coloca numa bacia, num pote fechado, refrigera para depois fazer esse tratamento de higienização. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Porque muitas vezes você está comendo lá o seu, sua empadinha, um camarão, um camarãozinho frito, aí você vai culpar o camarão. E às vezes não, é o limão que foi mal higienizado. Olha só, legal. Chama de contaminação cruzada. Bacana. Aí a gente culpa o peixe, que é mais perecível, e o vilão, na verdade, é o limão. Ninguém, nunca ouvi ninguém dizer que teve uma intoxicação com limão, nunca. Sempre é com camarão. Ou com peixe, ou com a comida, de um modo geral, né? Mas, gente, olha só. A gente tem mesmo, né, falado de tantos alimentos. Hoje, quando a gente olha essa questão, né, carne, peixe, frango, legumes, tem algum segmento que a gente precisa ter maior cuidado, que a gente precisa realmente ter atenção diante de todas as questões de mercado, diante do que a gente sabe que é uma realidade, né, das pessoas que nem são mais gananciosas e não cuidam efetivamente dos alimentos. Tem algum desses segmentos que a gente precisa ter mais cuidado que outros? Quais são os destaques de vocês? Eu colocaria produtos de origem animal, proteínas animais. Quais são esses produtos? Peixes, ovos, carnes em geral, porque são produtos perecíveis, né? E hoje a gente tem muito a moda do sushi, que é o peixe cru, então a gente tem que ter uma atenção muito focada para esses alimentos que são mais perecíveis. Eu também colocaria as proteínas perecíveis e sempre assim, variar. É, porque variando você come um pouquinho só daquele produto, do outro vai balançando. Mas eu teria um rigor maior na escolha, que embora ela fez a colocação de variação, na verdade, nutricional, mas não adianta você comer um peixinho contaminado, aí hoje eu vou variar, vou comer uma carninha contaminada, aí não é isso. Ela comentou sobre variação de componentes nutricionais, mas eu estou focando na parte de higiene dos alimentos. Então, mesmo que você varie, tem que buscar sempre a origem. E olha só, essa questão do hormônio no frango, né? Muitas vezes, e o pessoal até fala, talvez o pior deles seja o chester. O que é um chester? Você que é um médico veterinário, o que é um chester? Ele é uma ave em que ele consegue ganhar mais massa em pouco tempo. Ele é meio trabalhado geneticamente. Ah, ele é uma mistura de quê? De peru com frango, de não sei o quê? Isso, é, da linha do peru. E ele, na verdade, não existe hormônio na indústria de frangos. Isso é um mito, porque o hormônio é um componente muito caro. Você imagina colocar, fazer distribuição de hormônios para todas essas aves, é muito caro. Então, são animais que eles são já tratados geneticamente para em pouco tempo ganhar peso, ganhar carne. Aquela história dos vídeos que a gente vê aí nas mídias sociais, etc. O pessoal colocando hormônio que o chester vai ficando todo bonito. Na verdade, não é feito assim. O hormônio, muitas vezes, é por via oral, junto com os alimentos, mas não é o caso do que é feito na indústria de alimentos. O que a gente vê é uma fraude. Muitas vezes, você vê o frango sendo injetado com água. Aí, ele ganha peso, porque toda a indústria, o lucro dela, está em função do peso da matéria-prima. Então, esse frango, ele vai ganhar peso, que ele vai ser congelado. Então, a água vai congelar, vai expandir, ele vai ganhar peso. Então, aí o produtor da indústria tem, é uma fraude, a adição de água à carcaça do frango. Aí, você compra aquele chester enorme, quando você vai fazer... É, mas nesse caso aí, o chester é um animal maior mesmo, no caso da água, mas para os frangos mesmo. Para os frangos, isso aí. Bom, eu preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo e a gente volta já já. Vamos conversar um pouquinho no próximo bloco sobre esse problema da carne, né? O problema que está aí mexendo com o país inteiro. É um país que consome carne adoidado, né? Qual é o brasileiro que não gosta de carne, né? Um churrasquinho. Um churrasquinho, ou tanta, né? E a gente está aí com essas informações da carne fraca e preocupa, como você disse, tanto do ponto de vista da saúde dos brasileiros, quanto da economia do nosso país, né? O pessoal coloca um produto lá para dar cor na carne. E aí, como é que a gente faz? Como isso afeta a nossa saúde? Todas essas questões, mas no próximo bloco. Tá bom? Vamos para o intervalo. Você hoje tem segurança sobre o que comer ou você acaba meio que balançado aí por tantas informações que a gente recebe a cada dia por todas as mídias falando sobre produtos contaminados, né? Não sobra um. Não sobra um para o lado que a gente se vira sempre e tem um problema. E hoje em dia a gente fica nessa questão, né? Como garantir uma alimentação saudável, como garantir saúde. A gente sabe que a alimentação, ela faz toda a diferença, mas hoje em dia isso está causando um grande estresse. Não bastam todos os outros que a gente tem, já tem o estresse da alimentação. Carne fraca, né? É o boom do momento. É o prato do dia. É o prato do dia. E muita gente fugindo da carne, com medo de comprar carne. Quais são os cuidados inicialmente? Vamos falar disso. Os cuidados inicialmente que a gente precisa ter no momento da escolha da carne. E considerando a história do papelão, qual é a carne que pode estar misturada com papelão? Por exemplo. Ó, eu vou considerar carnes como produtos de origem animal, incluindo embutidos. As linguiças que têm aparas, sobras de carne que são feitas embutidos, né? Papelão. Não existe papelão na carne. Isso é uma história que os meios de comunicação, muitas vezes eles escutam, vão repercutindo as notícias, repassando, repassando. E não existe carne misturada com papelão. Eu vou aqui te interromper, não gosto muito de fazer isso, mas eu acho que a culpa não é do meio de comunicação. A gente teve aí uma coisa, a Polícia Federal vindo, mostrando, falando, dizendo que existia, está indo em alguns lugares, achando a carne contaminada. Ninguém viu lá o papelão no meio. Mas o meio de comunicação não é o vilão dessa história. Não, eu falei, a grosso modo, o meio de comunicação, pegando até os veículos. Tem os assessores de comunicação da própria Polícia Federal. Eu estou incluindo não só o jornalismo. Mas o jornalismo foi até um apoio no sentido de esclarecer a população. De divulgar, tem que noticiar. Tem alguns conceitos atropelados, mas toda instituição tem uma assessoria de comunicação. Então, eu acho que a Polícia Federal, em opinião, ela exagerou um pouquinho, podia ter se abalizado um pouquinho mais, em função até do impacto financeiro comercial que isso está acontecendo. Que, em média, foram em torno de 4 mil estabelecimentos e foram 21 que tiveram problemas. Então, é uma situação controlada, que poderia ter sido esclarecida a população, lógico, mas com um pouquinho mais de cautela. Eu acho que poderia ter. E pegando um exemplo, eles falaram muito na mídia sobre ácido ascórbico na carne. Não sei se você ouviu essa palavra. Sim, claro. Eu quero perguntar sobre o ácido ascórbico, quero falar também sobre os ossos, os animais... E o papelão, eu vou chegar lá. É, misturados também, né, nos processados, etc. O ácido ascórbico, na verdade, é a vitamina C. É a vitamina C que você ingere, para a sua saúde. Então, na verdade, era ácido sórbico. Esse, sim, era o conservante, que não pode, em certa quantidade, usar na carne. Mas que estava sendo usado. Estava sendo usado. Mas a população já viu como vitamina C, a ácido ascórbico. Então, a gente está clarecendo já esse ponto. É o segundo, o papelão. A carne, muitas vezes, quando ela é triturada, para fazer embutidos, principalmente, ela precisa de ter aquela emulsão, aquela liga. Você vê uma salsicha, uma linguiça, ela tem uma liga, né? Aham, papelão dá essa liga. Não, aí lá, existe uma substância, que eles quase não colocaram isso, que se chama CMC, que é metoxicelulose, carboximetilcelulose. Ela é que dá essa liga. Por ter a palavra celulose, isso já vem de tempo atrás. As pessoas acham que você está comendo papelão. E não é. Ele dá essa liga. Uma substância que, muitas vezes, está composta nas cascas, nos produtos de frutas. E ela é agregada ali para dar gel. O sorvete usa para dar aquela liga. O sorvete precisa ter isso. E o papelão, na questão que foi citada, é que é a embalagem. Muitas vezes a embalagem é plástica ou papelão. E foi uma escuta telefônica e embolou que a carne ia ser embalada com papelão, aí já começa a coisa a ser deturpada. Quanto afeta a nossa saúde essa questão do ácido sórbico, que é colocado para dar cor nos alimentos, na carne? Porque aí você olha aquela carne que já está meio escurecida, não sei o que, e o pessoal passa esse produto para a carne ficar mais bonita, para a carne ficar mais viçosa. Aí a gente vai lá e compra essa carne. Qual é o prejuízo para a nossa saúde? É proibido. É uma substância que o nosso corpo não aceita. E, assim, o que causa, o que está causando, a gente não sabe ainda. A gente sabe que realmente é proibido, que não pode. Mas, assim, as causas, a doença que causa, ainda não sei informar. Não sei se o médico Marcelo sabia informar. É, exatamente. É uma substância química, um ácido. Então, a gente teve algumas matérias de televisão em que, às vezes, a carne está marronzada. Ele traz um vigor, um vermelho tão intenso. Então, quando o consumidor for ver na prateleira, numa vitrine, no supermercado, onde for, um vermelho muito intenso, já desconfia, porque é uma diferença entre a carne fresca, resfriada, a cor vermelha, ela é mais suave, e ali é um vermelho muito acentuado, em que ele mascara. Existem bactérias ali, e, na verdade, ele neutralizou aquele fator pútrido da carne e deu uma cor para que a gente come com os olhos, muitas vezes, né, Celeste? É verdade, é verdade. É o que pode causar. É, o que pode causar, sim. São pequenas quantidades, mas é aquela complicação. Em poucas quantidades, até surgir alguma doença ligada a isso, vai demorar um tempo. Mas, não pode ter essa utilização. Quanto de carne a gente deve ter compondo a nossa alimentação para garantir uma alimentação saudável? Carne é muito bom, né, mas ela por si só também não vai resolver a nossa saúde. Quanto de carne, que cuidados a gente deve ter com a carne, que volumes? É, eu vou dar uma orientação geral, né, porque o ideal é fazer uma avaliação nutricional, mas, assim, o que eu sempre indico é que pelo menos um quarto do prato seja de proteína, ou seja carne vermelha, ou peixe, ou frango. Isso em mulheres, 150 gramas de carne, homens, chega até 200 gramas, dependendo da dieta. Mas, assim, eu sempre digo que para variar sempre, porque a gente tem muitos estudos, né, estudos antigos que têm assimilação de câncer de intestino com carne vermelha. Então, peço para não comer só carne vermelha, né, 3 vezes na semana, e, assim, para tentar diminuir essa agressão do intestino que a carne causa. Mas, assim, basicamente, é em torno de 150, 200 gramas almoço e jantar, mas o ideal é que seja uma dieta personalizada, né, uma orientação geral. Dizem que essa... a gente pode medir esse tamanho aí, 150, 200 gramas, ela palma da mão... É, só a palma da mão. É isso aí. Sem os dedos. 200, só a palma da mão. 150 gramas, 120, é a palma da mão, assim. Os homens vão para 200 porque eles têm a mão maior aí. Mais fortes, né, precisam de mais proteína. Aham, verdade. Crianças, elas devem comer mais carne do que adultos porque estão num processo de formação ou não? Não, não há isso, tá? É uma dieta composta também de proteína, mas não tem isso que tem que consumir mais proteína, mais carne por conta disso. Aham. alimentação completa, com certeza, mas não... É cálcio, né, muito? É. Precisa muito. É, sim, ferro, cálcio, a gente precisa mesmo, mas assim, vitamina B12 só tem na carne, as proteínas de alto valor biológico só tem na carne, então a gente... não assim, né, dá bastante carne para a criança, não é assim, né? É uma dieta personalizada, ideal para a criança. E até bom que foge da batata frita com bife, né, que as crianças... Pelo menos na minha época, eu era criança, era batata frita com bife. Olha o bife, olha a carne aí, olha o bifinho aí, olha o bifinho aí marcando presença. Vocês falaram da importância do ferro na alimentação, né? E uma das coisas que a gente precisa realmente ter o cuidado é de estar presente na nossa alimentação, são alimentos que contêm ferro. Feijão, por exemplo, é um dos alimentos muito indicados e que tem um alto teor de ferro. E a gente tem aí, o pessoal que está perguntando para vocês, muitas vezes a gente vê no feijão, quando você vai guardar feijão, é alguns desses grãos, você deixa guardar lá no seu armário e daqui a pouco começa a aparecer um bichinho, né? Tipo uma... uma lesmia, não é uma lesmia, mas um bichinho branco que aparece lá, daqui a pouco esse bichinho cria asa, ele voa e ficam, né? É um pozinho, umas teias, normalmente o feijão fica mais furado. Isso pode acontecer com arroz também e outros produtos. E a pergunta é, quando isso acontece, esse alimento está estragado? Ou é possível você lavar e reutilizar? Isso faz mal para a saúde se reutilizar? Como é que é essa história? Esses bichinhos, né? Que tem nos cereais, nos grãos, é porque o alimento é natural. Na verdade, eles já são ensacados com aquele bichinho, né? Que em casa, com a temperatura, com o tempo... Com os ovinhos. Muitas vezes vão com os ovinhos. É, os ovinhos. E o ciclo está acontecendo no saquinho, na sua casa. Com o tempo, vai... Os ovinhos vão eclodindo e vão se proliferando. O que fazer? O que fazer? Quando já está tomado, tem fase já que já está tomado. Não tem como comer, realmente. Mas se já está no início e dá para lavar, né? A gente lava arroz, deixa feijão de molho. Pode ser utilizado. Quando os bichinhos já estão voando ali e tal. É sinal que tem que deixar eles já liberdados e o feijão para o lixo. E o feijão para o lixo, né? O feijão, ou seja, qual for o grão. Porque todos esses grãos, eles passam por um processo de qualidade. E cada indústria vai ser seu controle de qualidade. Muitas indústrias, como elas exigem por uma segurança alimentar, nem esse produto nem sairia. Se eles veem alguma avaria, algum farelozinho, algum resquício na embalagem, numa inspeção final, eles nem sairiam para o comércio. Mas saindo, no caso do feijão, que tem tudo isso. Arroz tem de primeira linha, segunda linha, terceira linha. Todos os grãos são assim. Farinha. Ou seja, no mercado tem de primeira linha, farinha de mesa. Manteigas. Você tem extra de primeira qualidade, segunda qualidade. Ovos. Tudo tem uma classificação. E isso vai cair no preço. E quando você vê no caso do feijão, o feijão vai passar por um processo de limpeza. Você vai higienizar, se não está tão contaminada a embalagem. E ele vai passar por uma panela de pressão. E esse calor em forma de vapor, o calor tem esse poder de matar as bactérias ali e matar esses insetos. Mas você já fez uma higienização prévia, lavou o feijão, ele vai passar por um processo de calor. É só você não exagerar. Se está muito contaminado, é o ideal. Ou se não, se não abrir a embalagem, o correto é ir até o supermercado e fazer a troca. Isso é a conduta correta. O que não pode mesmo é considerar que eles vão temperar o seu feijão. Os bichinhos vão ficar lá, você vai ajudar no tempero do feijão. E aquilo faz mal para a saúde. Isso é... A gente está falando de um dos fatores que faz mal para a saúde. E aproveitando, você já falou aí, né? Você vai cozinhar o alimento, ele vai para a panela de pressão, no caso do feijão, outros vão... A pergunta também de um telespectador é a questão da água fervente. A água fervente, ela é mesmo antibactericida. Você pode usar para vários alimentos e ela vai matar germes, etc. Ou é preciso ter cuidado? E quais seriam, então, esses cuidados? Bom, quer falar, pode falar. Então, não são todos alimentos que a gente pode colocar na água quente, né? E assim, quando a gente cozinha, a alta temperatura, com certeza você acaba... Diminuindo a flora e a contaminação. Então, assim, é uma questão bem complicada, né? Porque, assim, realmente o alimento depois de cozido, ele fica livre de bactérias, tá? Mas e depois, né? Então, assim, então vamos cuidar também com a temperatura após o preparo. A gente sempre, em cozinha de produção, isso sempre indica, né? Depois da comida pronta, manter a comida a 60 graus, para manter ali a comida de boa qualidade. Então, assim, tem que ter bastante cuidado. Mas, realmente, quando você cozinha e leva a temperatura acima de quê? 200? 100 graus, que é a ebulição da água, né? 100 graus. Então, assim, realmente já fica um alimento limpo. Mas tem que ter um cuidado também depois disso. Então, vamos falar um pouquinho de água, tipo o ovo. O ovo, evitar o ovo com a clara, sentar ela totalmente cozida ali. Quando você vai fazer um ovo frito, né? Ou um ovo pochê na água, evita que a gema tem que estar bem concentradinha e a clara ali não ter ainda aquela cor viscosa, transparente. Porque pode ter bactérias ali, porque o ovo vem da galinha. A galinha tem uma bactéria dentro do intestino dela e que quando ela está produzindo, formando o ovo dentro do intestino, essa bactéria já sai dentro do ovo. Então, a gente nunca recomenda ovo cru. Era o caso da maionese caseira, antiga, que usava como ingrediente o ovo e não tinha esse processo do calor. Então, é sempre bom alimentos acima de 60 graus e tentar esturricar um pouquinho o ovo, não deixar ele cru. Tem gente aqui, até alguns atletas, né? Que eles costumam comer o ovo, tomar o ovo cru, né? Bate lá o ovo cru e toma isso. Com certeza, eles devem ter alguma granja em que eles tenham uma expressão mais crítica, um controle maior de controle desse ovo. E se não tiver, é bom ter, né? É bom ter. Hoje tem as claras pausterizadas, né? Tem a albumina em pó. Isso é muito antigamente. Hoje, os atletas não fazem mais isso. Somos mais enlouquentes, igual o Rambo, né? É. Olha, eu conheço uma pessoa, hoje ainda, que tipo assim, 12 ovos. Olha, não é raro, né? Então, ainda tem. Não era antigamente, não. E as embustras, dentro desse conceito de segurança de alimentos, foi o que ela bem falou. Hoje já temos parte de ovo pasteurizado, como se fosse o leite pasteurizado. O ovo também, você fica isento de contaminação. A gente já precisa de novo para o intervalo, que a gente vai para o intervalo e volta. E eu queria falar um pouquinho dos peixes também, né? A gente está falando aqui da carne. Você está aí dizendo, ó, não preocupa que não tem nada a ver com papelão. Esse produto que estão passando aí, ele tem o risco, efetivamente, para a saúde. Mas, né? A gente tem que ter o cuidado na hora de comprar esse alimento. E o principal cuidado é a gente, na hora da compra, olhar essa carne, ver, ter uma preocupação com a origem, né? A gente viu aí que muitos supermercados, inclusive, tem mesmo carne estragada, o pessoal chega lá. Cuidado com a promoção. Boa, boa, cuidado com a promoção. Porque a promoção é aquela hora que está querendo colocar para fora uma carne que já não está muito legal. E aí a gente tem que ver. Então, muito importante, nessa hora, para a gente escolher o que comer e saber o que comer, é a gente prestar atenção na origem, prestar atenção na higiene e ficar esperto, né? Ficar esperto mesmo ali na hora. Aliás, me lembra uma coisa, né? Essa história da carne moída, que é onde você tem a possibilidade, você já compra uma carne que foi moída lá, que você nem sabe como que ela foi moída, né? Se vão colocar osso, pé, cabeça, sei lá o que ali no meio, né? Que é o que estão dizendo, o que o pessoal faz. Então, para você poder continuar comendo a sua carne moída, compra uma carne inteira, pede para moer, de preferência ali na sua frente. Isso é legislação. Não pode vender carne moída sem ser moída na frente do consumidor. Mas tem muito supermercado que você diz assim, você chega lá, pega aquele telefonezinho e diz assim, você pode me trazer aí tanto de carne moída? Aí eles vão, vai entrar, entendeu? É que a gente vive num mundo muito prático, a gente muitas vezes não quer se envolver, né? A gente quer muito controle remoto, muito self-service, então a gente paga um preço por essa nossa inércia. Eu acho que tem esse lado. Exatamente. E a gente está conversando aqui hoje também para chamar atenção um pouco para essa questão, porque por conta da nossa praticidade, a gente vai abrindo mão de alguns mecanismos de segurança, depois a gente só reclama. Mas na verdade, por exemplo, é legislação, tá legal, tem que ser moída na frente. Vamos falar sério? Quantos supermercados você vai que eles moem na tua frente? Quantos? É ali dentro. Você pede, eles trazem, né? Até você diz, eu quero essa daqui, aí ele vai lá, moe e traz, e você de repente nem sabe o que aconteceu. Isso aí correto é fazer um... A gente tem uma central na prefeitura, um central número 1746, e o consumidor pode fazer sua denúncia, sua reclamação, diz o local e uma equipe vai ser direcionada para lá para a gente corrigir isso. Aí o moedor que de repente estava lá nos bastidores, moedor de carne, vai ser trazido para frente do balcão e assim vai ser feito o serviço. Super importante, né? A participação da gente, o posicionamento da gente para fazer com que as leis sejam cumpridas... Eu brinco os maiores vigilantes, somos nós, a população, a gente que está ali. É isso mesmo. Gente, eu preciso ir para o intervalo. Vamos lá. Correndo que eu estourei. Vamos lá. Isso aí, gente. A gente estava falando aqui, né? Todas as informações, o conjunto, o volume de informações que a gente recebe a cada dia. E a gente, por um lado, é pressionado por uma alimentação saudável, por uma alimentação natural, né? Fugidos, industrializados, mas a vida nos pressiona para uma coisa de velocidade. Aí a gente tende a ir para os fast foods, essa coisa toda, né? E aí a gente diz, alimento natural, mas está tudo contaminado, é transgênico, é isso, é aquilo. Quais são, então, as direções que a gente realmente precisa ter? Fala-se muito nessa questão do peixe. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Os peixes, eles vêm sendo muito bombardeados com a questão dos metais pesados. Como é que a gente pode identificar um produto que ele é mais saudável ou menos saudável? Deixar para o Marcelo essa. Tá bom. Bom, origem. Sempre comprar alimentos que têm o selo do CIF, que é o SIF, é o Serviço de Inspeção Federal. Seja ele para peixe, para de pescados, seja ele para carnes, bovinas, suínas, frangos, ovos, mel, tudo isso tem um selo. Então, quando você vê esse selo na embalagem desse peixe, já te diz que ele foi visto, inspecionado previamente e te dá uma garantia de qualidade. Então, muitas vezes, essa é a maior importância de você estar ali olhando. E nunca deixar de usar os seus sensoriais, a visão, o cheiro, quem compra peixe na feira, agora vem Semana Santa daqui a um pouco. Então, ficar atento. Porque muitas vezes a parte olfativa, o olho, textura, tudo isso vai ajudar, entendeu? Mas tendo, na feira já não tem CIF. Pois é, escreveu na feira, no açougue que a gente vai, onde é que está o CIF? O CIF é um açougue, se for carne bovina. Açougue no Brasil só vende carne bovina, suína, não tem pescado. Então, lá na carcaça que está pendurada, vai ter um carimbo de cor lilás na carcaça. Porque aquela carne saiu do matadouro, veio no caminhão frigorífico, chegou até aquele açougue. Então, se você olhar quando aquela carne está pendurada, tem um carimbo pintado ali na carcaça. Então, você já sabe que aquele dono do açougue comprou uma carne, uma peça no matadouro, que é inspecionado pela Fiscalização Sanitária Federal. Perfeito. E com relação a essa questão de origem, de metais pesados nos peixes, você falou a questão do hormônio nas aves é um pouco fantasia, até não existe porque o condensílio é muito caro. E a questão dos metais nos peixes, isso está acontecendo, a gente tem como identificar só por essa questão do CIF. Muitas vezes a gente vê que está tudo lá, parece certificado, mas nem tanto. É um sinal de garantia, mas infelizmente no país que a gente está, a gente está vendo que tem os furos. Essa coisa do olfato, do toque, como a gente pode ajudar quem não tem muita habilidade com essa história a identificar um produto que não esteja bom? Bom, eu acho que a gente tem que também realmente prestar atenção no certificado disso, no selo. E a questão do mercúrio, que é o que está, a última notícia, é proibido também. O que eu sei, assim, que os peixes caçam, que eles se alimentam entre si e acabam tendo um mercúrio na carne. Mas também, assim, hoje eu não sei dizer onde ele comprar um peixe que tem certeza, não tenho certeza, não tenho certeza que aquele peixe realmente não tem metais pesados. Mas, assim, eu confio no selo. Eu prefiro sempre confiar no selo e na questão do cheiro, se os olhos estão brilhantes, se levantar aqui, né, essa parte do peixe, ver se está legal, se não tem cheiro forte. Eu acho que é só isso mesmo, não há nada mais além disso. E essa questão de metais pesados é um problema ambiental. Hoje, a nossa água potável é a muito custo, né, para a gente manter uma água potável para toda a nossa cidade, o nosso estado. Então, acho que a origem de tudo isso são os esgotos, saneamentos básicos que a gente não tem. A gente paga um preço ainda muito grande e não vê esses serviços ainda. E esse peixe, todas as indústrias, muitas vezes, ou qualquer outra área industrial, vão liberar esses resíduos de metais pesados. Então, tem o serviço do INEA, que ele tem que avaliar se a água é uma cadeia, né? Na verdade, a gente vive um ciclo. Se a água não está boa, o peixe não vai estar bom. Então, o homem que comeu o peixe vai estar com algum problema. E assim vai onerando o nosso SUS, nosso serviço único de saúde. Então, essa parte ambiental em relação ao pescado é muito importante. Pescado é tudo, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, tanta gente diz assim, ah, isso é moda de ambientalista, disso, daquilo. Mas, na verdade, não é, né? Nós vivemos num sistema que é assim mesmo. Se a água está ruim, o peixe vai estar ruim. Eu vou comer aquele peixe, eu vou ficar ruim. A gente vai na praia, vai se contaminar. A gente vai na praia, vai se contaminar. Se eu levo o cachorro que faz cocô ali, aquela areia vai ficar contaminada. Então, essa coisa, tudo isso faz parte mesmo de um sistema e que é redunda, no fim das contas, vai impactar na nossa qualidade de vida de uma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra. Mas, gente, a gente está falando tanto, né? Nas notícias, nos exageros aí que são colocados. E se todos os alimentos, eles podem oferecer algum tipo de risco, quais são as dicas de vocês? Que podem nos ajudar a comer melhor e buscar uma alimentação mais equilibrada? Primeiramente, é procurar uma nutricionista, né? A consulta, a pessoa, o profissional vai avaliar o paciente. Dali, ele vai dizer o que o paciente precisa. Mas, assim, geral, eu digo consumo de frutas, vegetais, folhas. E varia muito, porque a gente precisa de várias vitaminas, né? A gente não precisa tomar um suplemento vitamínico, por exemplo. A gente tem isso tudo na natureza, tá? Então, tem que procurar um que seja, assim, agrotóxico ou fazer a higienização que a gente disse aqui. E variar sempre as carnes e procurar os selos, procurar a certificação das carnes, procurar ser uma carne saudável. E não ter tanto terrorismo. Então, basicamente, é isso. É variar e procurar onde está comprando e procurar fazer na manipulação disso em casa. Também é muito perigoso. E é isso. Pois é, né, Jaqueline? Às vezes a gente diz assim, procurar uma nutricionista, e parece que a gente está falando de uma coisa de modismo, essa coisa toda. Mas, na verdade, não é, né? Porque hoje, de alguma forma, e por toda uma questão da modernização, estilo de vida, a gente perdeu um pouco o pé desse olhar de uma alimentação equilibrada. É uma grande moda, né? Pois é. Mas não é só moda, é saúde mesmo, é vida. É saúde, verdade. E pegar um blog, ver uma dieta, comprar uma revista, fazer uma dieta. Aí no self-service, a gente quer tudo muito prático. E quando a gente faz... Congelados. E às vezes a gente faz isso e corre o risco de começar a comer coisas que a gente nem deveria estar comendo por causa do equilíbrio de cada um, né? É a individualidade. A individualidade, uma alimentação, ela tem... Se você não come bem, para você voltar a ter um equilíbrio, você precisa ver como é que você está. Porque é bom para mim, vai ser bom para você. Eu tenho uma lista de alimentos que eu sempre coloco nas dietas. Mas é couve, ovos, azeite e as castanhas. E o gengibre. São esses cinco alimentos que eu sempre coloco nas minhas dietas e a gente precisa deles. Bacana. Ovo, castanha... Azeite. Azeite. É... Couve. Couve e o gengibre. E o gengibre. E o abacate também. O abacate também. Agora, azeite tem que tomar muito cuidado. A gente está falando de azeite, não está falando de óleo. Azeite. A gente está falando de óleo, porque os óleos aí também, eles são... Aí entra outra fraude, eles misturam o óleo... E a mesma coisa, procurar de onde vem a marca, é sempre o mesmo caminho. Perfeito. Já preciso para o nosso intervalo de novo, esse vai ser o nosso último intervalo e a gente volta já já para as nossas considerações finais. Está bom? Vamos lá. Isso aí, gente. O que comer? É uma pergunta que a gente se faz o tempo todo, diante de todas as informações que a gente recebe. Mas, na verdade, a resposta não é tão difícil. Ela não é tão difícil quando a gente procura pessoas que podem nos orientar corretamente. Quando a gente toma os cuidados necessários naquilo que a gente compra, a gente acaba no caminho certo. No caminho certo. Quando a gente acompanha o cabeça para cima, também a gente acaba no caminho certo. A gente está chegando aqui ao final do programa e eu queria ouvir de vocês um pouquinho as considerações finais de vocês, diante de todo esse quadro que a gente tem mesmo, porque isso não é uma realidade só do Brasil. A gente sabe que aqui no Brasil as leis elas são, às vezes, mais difíceis de serem cumpridas. A gente vê que tem, às vezes, uma legislação que ela é muito favorável, mas a gente vai ver que o controle não é tanto e tal. Então, a gente acaba... Vivemos um momento de muita vulnerabilidade, de confiar nos nossos próprios processos, leis, etc. Mensagem final de vocês para o nosso telespectador, diante de tanta confusão. Aí começo com você, né? A nossa nutricionista. E quando a gente está falando de um programa, onde a gente está dizendo, o que comer? Então, a minha consideração final é em sempre escolher comida de verdade. É o que eu sigo, é o meu segmento de trabalho. Evitar industrializados. A gente não precisa ser tão... tão, assim, fazer artigo, estudar, para ver que depois do aumento das prateleiras, o aumento de doenças aumentou, né? O aumento da globalização fez aumentar o número de doenças ligadas à alimentação. Então, sempre preferir alimentos de comidas de verdade. frutas, da natureza, abacate, ovo, castanhas, uma alimentação bem variada. Procurar um profissional para ajudar, não criar pânico, não criar pânico diante das notícias. E sempre procurar um profissional para ajudar nisso. E manter uma alimentação variada e sendo comida de verdade. Evitar industrializados, evitar excesso de sal, excesso de açúcar. E você falou excesso, né? A gente não precisa se escravizar a nenhuma dessas questões. A gente pode se permitir. É questão equilíbrio. Mas tendo equilíbrio. Bacana, perfeito. A minha é convidar todos saírem da inércia, não ficarem nesse esquema de self-service, de tudo pronto, como ela bem falou. Buscar opções saudáveis, parar aquele tempinho, até para ter um ambiente familiar, cozinhar junto com a família, né? Às vezes de segunda a sexta está complicado, mas sábado e domingo relaxa. Como eu já falei, com o selo do CIFI e procedência. E em restaurante, olhe bem o manipulador, a pessoa que está te atendendo. Isso já é um bom parâmetro para você a ideia de onde você está se alimentando. Bacana. E quando a gente fala sobre o que comer e falando sobre tudo que vocês já disseram, a gente não pode esquecer e não pode deixar de falar que a gente pode comer o que quiser. Mas tem que lembrar também um pouco do exercício físico, né? Caminhar, poder fazer alguma atividade, porque também se a gente só come e a gente não se exercita, acaba tendo problema. E se a gente quer viver bem, ter boa saúde, essas duas coisas são aliadas. Mente sana e corpo sana. E corpo sana, né? São também, muito bom. Brigadíssima pela presença e participação de vocês aqui. Eu que agradeço. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Isso aí. Obrigada a você também que esteve conosco durante esse tempo. A gente termina o programa sempre com boa música e o César Beliene canta para a gente hoje. Paz. Voa, voa 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 Voa Voa, voa Voa Voa, voa Não, não há fronteiras, para adoração, surge um novo brilhado sol, veio reviver em mim, com graça, a dor que traz a compreensão dos limites, fidelidade na paixão encontrar, e os olhos enxergar além de quem sou eu, tudo é seu, o mundo vai girando mais veloz, eu ganho asas pra voar aos céus, o despertada águia, despertada águia, tudo é seu, o mundo vai girando mais veloz, eu ganho asas pra voar aos céus, o despertada águia, despertada águia, voa, voa. Voa, voa.